E essa é mais um do Vaqueiro abençoado por Deus É a Pisa e o do Vaqueiro E essa é quase a noite, meu celular vibrando, tocando sem parar Da notificação na tela, uma mensagem, oi amor, aonde você está Foi você que terminou comigo, e agora quer o meu perdão Ex-ex, passado é passado, quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, curtindo o Pasque de Guete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, curtindo o Pasque de Guete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Seu Vaqueiro abençoado por Deus, é a Pisa e o do Vaqueiro Alô, meu parceiro André Soliveira Alô, meu parceiro Getúlio Rocha E puxando de teclas Hoje já são quase meia-noite, meu celular vibrando, tocando sem parar Já notificação na tela, uma mensagem, oi amor, aonde você está Foi você que terminou comigo, e agora quer o meu perdão Ex-ex, passado é passado, quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, curtindo o Pasque de Guete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, curtindo o Pasque de Guete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Alô, zó pra minha galera do sítio, uma olhadinha Abra o povo aqui Alô, minha galera de Bahia Minha galera de Parangu, tamo junto, hein HB Estúdio, gravando tudo ao vivo